Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa, eu sou técnica em agropecuária, isotequinista e há um ano eu coleciono suculentas. E o tema de hoje é como adaptar as suas plantas recém-compradas. E se você já gostou do nosso tema do vídeo, deixe o seu like e continue assistindo. Vamos lá? Estou aqui então com uma plantinha. Olhem, comprei ontem no mercado, veio toda embalada, bonitinha, com pedrinhas e tudo. E o que eu devo fazer primeiro? A minha primeira dica é trocar o substrato por um substrato de qualidade e de confiança, ideal para as suculentas. Trocar de vasinho para ela desenvolver mais, crescer mais e não expor ao sol. Porque o sol direto queima as folhinhas e eu não sei se ela estava exposta ao sol antes de ir no mercado. Com certeza não, com certeza ela estava num local protegido, num local climatizado como uma estufa. Então, a primeira dica é trocar o substrato. Já observa se não tem nenhum caramujo, nenhuma lesma que possa infestar as suas outras plantas. E não expor ao sol direto. Tem que ir adaptando aos poucos. Junto com essa plantinha, comprei essa aqui, no supermercado mesmo. Reparem que ela já está precisando trocar de vasinho mesmo, porque ela tende a crescer mais. Então, troca de vasinho, troca o substrato e não expõe ao sol direto. Deixa num local com claridade. Porque suculentas gostam de sol, sim. Mas nem todas vão ir direto ao pleno sol e vão ir bem já de primeira. Olhem essa aqui, por exemplo. Olha, ela se queimou, porque eu coloquei no sol durante, acho que, um ou dois dias. E ela já começou a apresentar queimaduras. Então, tem que adaptar aos poucos. Vou mostrar outra pra vocês, que eu queimei ela sem querer, deixei no sol da tarde. O sol da tarde torrou, estava muito forte o sol aqui. E torrou essa equiveria pampa. Então, a dica que eu sempre falo é não colocar diretamente ao sol. Depois que chego do mercado da floricultura, dos viveiros, coloque em primeiro local com claridade ou com o solzinho da manhã, que é um solzinho mais fraco. Isso se chama meia sombra, ou o sol da manhã, ou o sol da tarde somente. Para depois colocar a pleno sol, né? Quero mostrar uma planta que eu encomendei pela internet. E ela ficou cinco dias numa transportadora. Olha só, ela sentiu a falta de luminosidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Olha só, ela começou a se abrir aqui, começou a ficar diferente do padrão da espécie. Então, ela não pode ir para um pleno sol, porque ela vai se queimar. Eu tenho que ir adaptando aos poucos. Essa adaptação eu faço durante três semanas. Essa aqui é uma mesma planta, da mesma espécie, que veio em dois dias pela internet. Olhem só. Ela está super bem aqui, ela já está adaptada nesse vaso aqui. E ela está somente recebendo o solzinho da manhã. Essa adaptação dura mais ou menos três semanas. Até eu pegar o jeito dela, digamos assim, eu observar se ela está indo bem, se ela gostou do solzinho da manhã ou se ela é só da claridade. Porque algumas plantas, vocês vão perceber, que é o caso da crássula espansa, ela vai se desenvolver muito bem no solzinho da manhã ou só no solzinho da tarde. Ela vai se desenvolver assim muito bem. E daí você vai começar a pesquisar mais sobre a planta e vai ver que realmente ela se desenvolve melhor em meia sombra. Quero mostrar aqui um caso, um caso que excede as dicas. Porque olhem só, eu ganhei este vasinho lindo aqui de suculentas, com várias suculentas. Algumas que são próprias para pleno sol, né? É o caso da equeveria, é o caso do sedungo brótico, que eu já falei no primeiro vídeo, que foi uma das minhas primeiras espécies. E tenho plantas aqui de meia sombra, que é o caso da crássula espansa, que eu acabei de falar. Logicamente, eu não vou tirar o substrato, muito menos tirar as mudas daqui, muito menos desfazer esse arranjo, porque foi um presente maravilhoso, não é mesmo? Então, o que eu devo fazer? Deixar num local que pegue claridade, né? Que pegue um pouquinho do sol da manhã. E não vou expor ao sol direto, porque pode queimar as minhas plantinhas. Até porque eu não sei se veio de uma estufa, de um local climatizado, como que era cuidado esse vasinho. E não vou trocar o substrato, obviamente. Esse aqui é uma exceção da regra. Mas a primeira dica, então, é trocar o substrato, o vasinho, e não expor ao sol direto. Esperem mais ou menos três semanas para ver o que vai acontecer na planta, se ela vai gostar, se ela vai apresentar que está queimando. Quero mostrar para vocês essa plantinha que eu ganhei, só tem um pendão dessa espécie, ó. Era um pendão e queimou ali, ó. Vocês conseguem visualizar que queimou as folhinhas? Porque eu coloquei ao sol direto. Então, eu acho que ela é de meia sombra. Outra planta que eu gosto muito de cultivar em meia sombra é essa crássula mucosa aqui. Olhem só. Ela era bem pequenininha, ela tem sete meses, esse vaso era uma mudinha pequenininha. E se desenvolveu muito bem em meia sombra. Então, logicamente, eu não vou colocar o sol direto. E se eu for colocar o sol direto, eu vou ter que ir adaptando ela aos poucos no sol pleno. Então, para resumir, primeira coisa, trocar o vasinho, trocar o substrato, observar se não tem pragas e não expor ao sol pleno. Vai adaptando aos pouquinhos, ou o sol da manhã, ou o sol da tarde. E, se não, ainda só a claridade. Sobre as regas, eu sempre aconselho regar quando o substrato estiver totalmente seco, olhem. Totalmente seco. Porque se regar todo dia, a planta vai ficar encharcada, não vai dar tempo de evaporar a água, nem dela absorver toda a água. Ela vai encharcar e vai começar a apodrecer na base. Então, depende do seu clima para falar sobre a rega, que é um tema de um outro vídeo. Eu sempre rego a cada quatro dias, porque é quando eu percebo que secou o meu substrato aqui. Então, era isso o vídeo de hoje. Peço aí que vocês curtam o vídeo, deixem o seu like, né? Continuem assistindo e fiquem ligados no nosso canal. Até mais!